Abertura Que tá dizendo aqui, Luiz, manda um beijo pra minha mãe E pra minha irmã, Orelina E Tamara, obrigado, beijo Grande abraço pra dona Orelina e a Tamara E a todos que nos acompanham pelas redes sociais Tá certo? É dessa forma que a gente fica aqui Até as 11 horas, vem pra cá que eu tenho informação Pra você, o corpo de um homem Foi encontrado com as mãos Amarradas no conjunto Raio de Sol Quem traz essas informações aí É o homem do sapato azul, quando ele é modesto Na tela do Namira O corpo foi encontrado Aqui na rua Raio do Sol No Tarumã Sul Precisamente, neste local Segundo informações Quem encontrou o corpo Do rapaz ainda não identificado Foi um caseiro Que estava Procurando madeira, que estava indo tirar madeira E quando chegou bem aqui Ele se deparou Com o corpo De uma pessoa Que é do sexo masculino Estava com as mãos Algemadas pra trás Com marcas de tiro Pelo corpo Até o momento Ninguém sabe Quem executou E também Quem foi que morreu Estamos aqui Na mata fechada O silêncio é total Não tem uma alma viva Pra dar informação A gente pode observar Que é um ramal sinistro O IML também não sabe informar ainda Quem é essa pessoa A informação que nós temos É de que Se trata de um traficante Do bairro da Compensa Mas ainda É uma informação Extra-oficial Nada oficial A polícia vai investigar esse caso É mais uma desova É mais um caso De uma pessoa morta Encontrada Aqui nas matas do Tarumã Precisamente na rua Raio do Sol No Tarumã Sul As imagens são de Shell Reportado de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Duvido se isso não é A goiaba adianta E eu vou comer É a pura Para o programa Namira Já disse Wanderlei Modesto? As imagens são de Shell Reportado de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Namira Ei! Wanderlei Modesto É uma parada Infelizmente É mais um caso Onde que Um corpo é abandonado E o crime É claro De execução Para o camarada Estar com braços amarrados ali Até foi morto em outro lugar Somente desovado Ali naquela área A gente sabe que crimes assim Meu amigo Muitas das vezes Tem envolvimento Com o tráfico de drogas Né? Envolvimento aí Com o que minha gente? Com o acerto de contas Justamente por conta Da maldita Dá o que Ricardinho? Droga! É desse jeito Que acontece aqui em Manaus Tá certo? E agora olha só Deixa eu dizer uma coisa Para você Você tem que participar Do programa Tem que mandar Sua denúncia Para cá No nosso WhatsApp 993276649 Manda também né? Se você quiser Pode mandar lá Nos comentários do Facebook Dizer o que está acontecendo Aí na rua da sua casa No seu bairro Na sua comunidade Na sua cidade Você só não pode Ficar calado Meu compromisso É com você Que está aí do outro lado Tá certo? Você que me assiste Manda pra cá Sua denúncia Não fique calado Seu nome não será divulgado Nós vamos pegar Nós vamos pegar a sua denúncia Vamos colocar aqui na tela Do programa Namira E cobrar das autoridades públicas Tá certo? Vamos mudar de assunto Uma mulher foi presa Depois de furtar Cerca de 2 mil reais Em produtos De uma loja de roupas Em um shopping Da zona oeste de Manaus A delegacia A jovem Que é esposa De um presidiário Ainda riu Da situação Pode uma coisa dessa Minha gente? Quem conta essa história É o caçador de almas O de Adriano Na tela do Namira Esse caso aconteceu Por volta das 8 horas da noite Desta segunda-feira Em uma loja de roupas Que fica dentro De uma unidade de compras No bairro Ponta Negra Na zona oeste de Manaus A suspeita Thais Silva Negreiros De 20 anos Foi presa Em flagrante Por furto qualificado O que ela estava fazendo? Pegou uma sacola E começou a levar Diversos pertences da loja Várias peças de roupa Acessórios E até bolsas Só que ela não estava sozinha não Junto Ela estava com uma mulher Também que estava fazendo O mesmo crime Só que ao contrário Da mulher Que conseguiu fugir Ela não teve a mesma sorte Assim que ela saía Da unidade de compras O segurança da loja A seguiu E conseguiu detê-la E acionar policiais militares Da 19ª Companhia Interativa Comunitária Que trouxeram Essa jovem Até aqui Ao 19º DIP Onde foi registrado O crime O fato é Que ela foi presa Pela primeira vez E no depoimento Ela falou Que era a mulher Esposa De um presidiário De uma unidade prisional Aqui da capital Claro que isso não justifica Também ela cometer Esse crime E a Thais Silva Negreiros Foi indiciada Por furto qualificado Segundo ela Foi um vacilo E eu quero também Esclarecer Que a coautora Que fugiu Já está identificada E possivelmente No inquérito policial Será indiciada Policiais militares Da 19ª Companhia Interativa Comunitária Ainda fizeram buscas Em toda a região Para tentar localizar A comparsa Da Thais Volto com você ao estúdio Obrigado, Valdir Adriano Agora nós vamos voltar Ao vivo Com a Bárbara Mitoso Porque ela traz informações De um incêndio Que aconteceu ontem Aqui em Manaus Coloca ela na tela aí Se pudesse auxiliar Para nós Pedrar para eles Olá, Luiz Olha só Nós continuamos aqui No 30º Distrito Integrado de Polícia Só que agora Nesse momento Está falando o tenente Eduardo Pinheiro Que ele foi um dos Policiais heróis Que salvaram duas vítimas De um incêndio Que aconteceu ontem Por volta das 10h30 da noite No bairro Cidade de Deus Na rua Nossa Senhora da Conceição Ele está relatando agora O momento em que ele conseguiu Que eles conseguiram resgatar as vítimas Quando nós fizemos um buraco Na parede De aproximadamente De 80 centímetros De diâmetro Nós conseguimos visualizar Uma das vítimas Que estava acordada Com a outra vítima Em seu colo Imediatamente Nós conseguimos Puxar essa vítima Que estava desfalecida Em virtude De ter bastante Cacos de Tijolos Ela chegou A ter algumas Escoriações E posteriormente Nós Em seguida Nós tiramos A segunda vítima Que Até ele passar Essa vítima Que estava desfalecida Ele estava acordado Quando nós os tiramos Ele desfaleceu Em nossos braços Imediatamente As duas vítimas Foram colocadas Nas viaturas E foram socorridos Ao HPS Platão Araújo Olha, esse foi um ato Realmente De bravura Um ato Heróico Viu, Luiz? Que a polícia Realmente Está sempre aí Salvando vidas Da polícia militar Que Nosso Compromisso Lá de De Mesmo com o risco Da própria vida Preservar a integridade Física Do cidadão Seja em qualquer Situação de crise Tenente, o senhor tem Quanto tempo de polícia? O senhor já tinha participado De alguma ação Como essa Que vocês participaram Eu, dia 29 agora De outubro Eu faço 16 anos De polícia Nunca É Havia atendido Uma ocorrência De incêndio De grande vulto Foi a primeira E graças a Deus Com êxito O que foi isso na sua mão, tenente? Isso foi na hora Que eu iniciei a quebra Da parede Como Eu estava batendo Não estava quebrando Eu aumentei a força Quando eu aumentei a força Que transfixou Minha mão entrou junto Com a Com a marretra Impressando no tijolo O senhor pretende voltar Lá no hospital Para ter contato Com essas duas pessoas Que vocês salvaram Essas vidas? Pretendo voltar E se Deus quiser Encontrá-lo Encontrar essas vítimas Bem Para dar um abraço Neles E sentir Essa Como Com a sensação De dever cumprido Tenente, o que se percebe Agora Durante esse depoimento É a forma emocional Que o senhor está relatando Novamente Mas no momento ali Que o senhor viu Aquela situação Obviamente querendo salvar vidas Mas o senhor chegou A pensar Inclusive Que o senhor também Estava correndo risco É naturalmente Que nós Nós Apesar do nosso preparo E darmos Com situações De risco Sentimos medo Mas A coragem E a determinação De salvar as vidas Faz com que a gente Cumpra o nosso Juramento De Mesmo com O risco da própria vida E até o fim Para salvar vidas O que nós percebemos É que está repercutindo Muito grande As imagens Que os populares Mesmos fizeram Estão usando as redes sociais Passando os vídeos O senhor já chegou a ver Algum vídeo desses Eu sim Acabei de ver os vídeos Eu me impressiono Porque o primeiro impacto Foi aquele A situação de De saber que havia Uma vida lá dentro Que nem eu falei Inicialmente As informações Chegaram que Era uma criança Que estava Presa Nossa guarnição Em momento algum Exitou Entrar Felizmente Não conseguimos Passar Transpor A cozinha Devido a ter Muito material Inflamável E não ter Os equipamentos Apropriados Para fazer Aquele resgate Mas Com bastante Êxito Pela retaguarda Em conseguir Quebrar aquela parede E se surpreender Que haviam Duas pessoas Adultas E não Que nem eu havia Relatado Uma criança Agora tenente Essas pessoas Que estão aqui atrás Esses homens São os que tiveram Com o senhor Esse ato heróico Esses são os homens Valorosos aqui Da 30ª CICOM Que Juntamente Comigo Essa é a minha equipe Que Momento algum Exitou Rascar suas vidas Para salvar Que nem eu falei Inicialmente Era a vida De uma criança Quando Nós conseguimos Tirar As duas vítimas Foi Uma sensação Gratificante De dever cumprido Muito obrigada Olha só Luiz Esse Foi o relato Aí do tenente Eduardo Pinheiro Que presenciou Que foi Uma das pessoas Que teve Esse ato heróico Para salvar a vida Dessas duas pessoas Agora só para os nossos Telespectadores Entender Ontem por volta Das 10h30 da noite Houve um incêndio Na rua Nossa Senhora Da Conceição No bairro Cidade de Deus Na zona leste Da capital E esses policiais Eles estavam Em um patrulhamento De rotina Ali pela avenida Quando eles viram Um tumulto Pessoas gritando Pessoas pedindo ajuda Eles no momento Ali inclusive Não entenderam muito bem O que seria Achavam até que seria Tiroteio Só que uma pessoa Conseguiu respirar E falar que era um incêndio Quando eles foram Até o local É um restaurante Inclusive O restaurante já estava Em chamas E foi relatado Para eles Que lá dentro Dentro de um banheiro Tinha uma criança Eles então Não mediram esforços Para tentar salvar A vida Dessa vítima Dessa suposta vítima Só que quando eles Tentaram entrar Pela frente Do restaurante O local Ele já estava Em chamas Então não dava Para eles entrarem Então eles foram Por trás Pelos fundos Desse restaurante Inclusive É uma vila De difícil acesso Mas eles entraram Conseguiram localizar Onde exatamente Estava o banheiro Em que as vítimas Estavam presas Abriram o buraco Na parede E retiraram Duas pessoas Eduarda da Silva E o Leandro Nascimento Essas foram as duas Pessoas que foram salvas E estão internadas Ainda Lá no hospital E pronto-socorro Platão Araújo Inclusive Em estado grave Viu Luiz Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Uma salva de palmas Para a trigésima Se come a gente Olha só Que coisa bacana Um grande abraço Para o tenente Eduardo Pinheiro E toda a sua equipe Que conseguiu salvar Com vida As duas vítimas Deste incêndio É isso que a gente espera Ainda tem gente Que fala mal da polícia Acredita Baixinho? Tem gente que fala mal da polícia Quem enche a boca Para dizer que todo mundo Da polícia é corrupto Pelo amor de Deus Ou até você Que vê a droga Na frente da sua casa E não denuncia Ou até você Que está sendo conivente Com o crime E não denuncia Esses criminosos Esses traficantes Esses bandidos Que ficam atuando Na área próxima À sua casa Que situação minha gente Estou recebendo informação Aqui Que o comandante Do CPA Leste O comandante Clédeni Irá homenagear Esses policiais Merecem mesmo Ato de bravura Colocar em risco As suas próprias vidas Para salvar As pessoas Que estavam ali Precisando Desse socorro Minha gente É dessa forma Que a gente quer ver A polícia Atuando Independentemente De qual que seja O caso Prestando ajuda A população Tá certo Eu vou pro rápido intervalo Daqui a pouquinho É volto Não sai daí não Não sai não A polícia Tempo Tempo Desse ���ım Legenda por Sônia Ruberti